Fala galera beleza mais um vídeo aqui dessa vez vou ensinar aqui como vocês inserir a logo no patch de vocês né tipo aqui eu criei o patch aqui premier league 24 25 e aí eu inseri essa logo aqui ó 24 25 premier league by prof sport games beleza então vou ensinar inserir essa logo aí aí a logo título a logo lá da tela de iniciação o vídeo de abertura aí eu deixo para outro vídeo então é só essa logo aqui beleza que já dá um trabalho danado como eu tô criando um patch do Caut 24 25 eu vou já criar essa logo para o patch e inserir aqui para vocês beleza para vocês verem como que é eu vou fechar aqui aqui tem outro exemplo outra logo outro patch aqui de outra pessoa aqui essa logo aqui beleza e acesse pro cara fez aqui ó ponto com o patch nocaut o bababá né essa logo aí da tela de seleção de times beleza então vamos lá no 2002 original aparece lá uma bola né e escrito window level 2002 só mas é bom ele fica legal você colocar né a a sua logo aí beleza então vocês vão precisar de quatro programas cinco programas né e mais um emulador né os programas não vou disponibilizar né tem no peck lá do fabio jfa lá no no blog dele lá só procurar no youtube aí tem o peck lá todas as ferramentas do indorevo 2002 vocês procuram aí né quem edita já sabe qual que são os programas né que são esse aqui né é um que tem uma esse programa da chamado ibf mover aí o cdmaj o pixel forver né é esse we image manager e o we compressor beleza esse programa aí tá bom então tem tudo nesse peck aí do fabio jfa lá beleza eu não disponibilizo o link não porque o youtube é da strike né beleza então vamos lá é eu tô criando o patch lá né então primeira coisa que vocês vão ter que fazer é criar né claro criar logo aí é a galera utiliza photoshop né eu não sei utilizar photoshop eu tenho photoshop aqui mas tenho preguiça de aprender porque ele é eles são melhores tem muitas funções né e é inglês e aí eu tenho dificuldade então eu prefiro criar no no powerpoint né minhas logo aí eu crio tudo aqui no powerpoint beleza é tinha bastante logo aqui mas eu perdi o outro arquivo do powerpoint então eu crio aqui no powerpoint internet então vamos pegar uma imagem aí na internet é tá rolando uma estreia aqui eu criando o patch aqui do caucho né deixei estreando aí tem duas pessoas assistindo aqui eu tava assistindo coffee online vamos lá vamos pegar aqui caucho 24 25 wallpaper tem alguma coisa interessante aí né mas agora não chama mais caucho agora seria a tin né seria a tin o que que tem de interessante aqui de imagem assim que a gente possa colocar é vale lembrar que é que as imagens não fica tão legal né assim não fica tão né você tem que colocar umas imagens menor assim com poucos detalhes poucas cores não porque os picos são são bem pequenos né são 128 fixo só o que que a gente pode inserir aqui e pegar alguma coisinha aqui pega isso aqui uma logozinha da série a eu nem vou colocar tin não porque eu não quero fazer propaganda tin pegar só que seria a pegar só que seria a seria a vamos jogar aqui né beleza já temos aqui um começo aqui né a seria a o que mais eu não chama mais caucho não era caucho agora virou série a que tem mais aqui não tem mais nada de interessante aqui né tem nada assim legal não não tem nada assim legal não para criar não se você colocar a imagem de um jogador e tal ela não vai ficar boa né vai ficar meio borrado eu já coloquei em alguns patch né mas fica um pouquinho borradona né quer ver ó se você pegar aqui ó season 03 por exemplo aqui ó por exemplo esse vídeo aqui não vai dar pra ver né ah não vai dar pra ver né o início aqui ah dá pra ver sim peraí pra vocês verem mais ou menos como que fica quando você coloca uma imagem de um jogador na logo de vocês ela não fica tão legal aqui eu coloquei um anri aqui nesse patch que eu fiz da season né três quatro ficou até legalzinho esse anri aqui né se você colocar um fundo branco pra não ficar tão bugado né não ficou tão feio não né mas eu prefiro pôr só letras ou uma logo e tal pra não correr o risco de bugar né beleza talvez o seria também não tem um jogador de um destaque assim pra gente colocar também né a nossa esse cara aqui deveria tá aqui na capa tal acho que não tem se eu colocar só cálcio se eu colocar só cálcio se eu colocar cálcio italiano eu encontro alguma imagem interessante aqui pior que não tem nada legal aqui né caramba os caras jogando pelado aqui é não tem uma coisa assim legal né essa antiga era melhor né era mais bonitinho liga cálcio e tal era mais ajeitadinha vixi cálcio 94 o louco camisa bonita da odinésia então não tem muita coisa assim legal pra gente colocar na na logo do cálcio né é caramba não tem nada é doido hein talvez poderia colocar o de bala com a máscara fazendo a máscara mas ele já tá na roma o lautaro de bala roma comemoração aqui ele fazendo aqui a paradinha aqui a imagem preta e branca ia ficar perfeita né o lautaro não tem um jogador assim falar assim esse cara aqui tá destruindo tem um lautaro mas não tá tão assim o lautaro tem uma comemoração que ele faz aqui de guerreira aqui essa aqui legalzinho até né claro esse aqui ficou até interessante interessante a inter vem arrebentando aí vamos ver o que que vira isso aqui se a gente colocar uma imagem vou fazer duas uma com imagem e uma porque aí não vai caber o não vai caber o série A né imagem essa imagem é tão pequena assim se eu colocar o lautaro e mais o série A ali a imagem vai ficar ruim aí eu faço o seguinte cortar faço dois né um com o símbolo da série A e um com o lautaro pegar esse bairro é bom para imagem ficar mais nítida é bom sempre por letra preta e fundo branco a imagem fica bem mais nítida beleza já é uma dica aí é eu não gosto desse nome série A né vou colocar italiano italiano italianão vai ficar bonito italianão precisam 24 barra 25 italianão fica mais bonito né italiano só italiano né não colocarem cálcio 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 é futebol né humm cálcio Cautio Italiano 24, 25, ponto C, então Ctrl V, ela vira a imagem, sair de letra editável para a imagem que a gente tem controlado melhor, ó, Cautio, Lautaro, Lautaro, deixa uma brechinha branca assim, é bom sempre ter um destaque branco beleza 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 Série A esse aqui ficou mais simplão, né, esses mais simplão é os que fica mais bonito lá na tela, só que fica mais simplão, né beleza, estamos aqui com duas imagens prontas vamos lá Cautio Italiano 24, 25, Professor Art Games, beleza duas, né, uma com Lautaro e uma só o título da Série A aqui, beleza vamos salvar isso aqui salvar como, procurar vai aqui na pasta do Cautio vamos colocar logo1 logo1 imagem jpg salvar como salvar como procurar procurar Cautio logo2 salvar como imagem jpg apenas este beleza a imagem já criamos, né pode ir lá na área de trabalho Cautio e aqui exibir as imagens maior vai estar aí, né nossos dois aqui, ó as duas logo, né só que aqui tá bem bonitinho, né agora a gente vai ter que reduzir primeiro nesse programa aqui, ó chamado Pixel Form, né vamos ter que reduzir essas imagens pra caber no jogo o jogo não aceita a imagem com a resolução dessa aqui, né a resolução de 756 aqui por 756, né vamos colocar aqui vocês vão ver que ela vai ficar bem mais fraca hum teve uma coisa ruim aqui, hein esse jogador no fundo vai atrapalhar hum teve uma coisa aqui que azedou o pé do frango vamos fazer o seguinte vamos é abrir de novo vamos fazer o da série A depois nós arrumamos aquela lá série A aí vocês vêm nessa chavinha aqui, ó coloca 128 128 por 128 16 color palete paleta 128 por 128 isso aqui vai ser o tamanho da imagem você vai ver que ela vai ficar bem feinha agora, ó tá vendo essa aqui que vai pro jogo aí vocês vêm aqui, ó em paletas aqui lá direito e clica nesse cadeadinho pronto só isso vai imagem exportar exporta lá pro patch lá de vocês lá auto exporta pra lá logo 1 foi foi pra lá já tá lá beleza logo 1 olha aqui ó bem pequenininha, tá vendo 128 por 128 tem que ser nesse formato BMP BMP beleza essa aqui do Lautaro vamos corrigir agora vamos fazer o seguinte pra gente corrigir isso aqui quer ver vamos pegar um Lautaro remover fundo vamos pegar esse Lautaro aqui e tirar esse fundo aqui pra tirar esse jogador lá do fundo que tá peidando na farofa que tá atrapalhando joga o Lautaro aqui e apaga essa imagem aqui corta aqui agora vamos aplicar um fundo aqui né se a camisa não fosse branca dá pra deixar assim sem fundo como a camisa é branca né é bom colocar um fundo aqui se desce pra fazer colocar uma sombra mas quando coloca sombra geralmente tá aparecendo uns umas pontinha preta tá vendo o site não tá o site não tá apagando tudo tá vendo tá ficando uns pinguim preto aí não fica legal né vamos colocar um fundo aqui pegar aqui Inter Milão Wallpaper Inter Milão Wallpaper vamos ver que tem uma coisa legal aqui aqui eu gosto desse aqui ó mas eu gosto desse aqui ó aqui ó eu gosto desse aqui ó ó aqui ó ok Envia pra trás Só que tá com a resolução baixa né, deixa eu ver Deixa eu ver se a gente pega na resolução maior Tá feinha ali Ah, isso aqui tá melhor Envia pra trás Pega o lautar e ajeita ele aqui agora Vamos ver como que vai ficar com esse fundo preto né Pode deixar Pode deixar assim bem que depois ele vai dar uma espichada também né Beleza, vamos ver Arquivo, salvar como procurar Caution JPG Logo 2 né, em cima da logo 2 Logo 2, salvar Substituir apenas este, beleza Foi pra lá né, beleza Agora joga lá no pixel form Quando o cara manja de photoshop né, ele mexe bastante no photoshop Ajeita a imagem no photoshop né Depois dela reduzida aqui Clica na chavinha ali ó Imagem propriedades 128 Isso aqui gente é a logo básica viu A logo avançada aí é só com os editor fera Clica na paleta Clica na paleta e clica no cadeado Beleza Isso aqui é a logo barrela né, que eu aprendi a fazer O editor top aí sabe dar uma Uma lambida a mais na ISO Na imagem Ajustar ela do photoshop né Dá uma melhorada Aí Tá aqui o Lautaro Você vê que ele já tá bem mais feinho né Que vê o tamanho da imagem ó Essa imagem aqui que a gente vai mandar lá pro jogo Tá vendo que ela é bem feinha Beleza, feito isso Vimos aqui no CD Merge Abre a ISO Área de trabalho Área de trabalho Caution Se não tiver confiança faz um backup da ISO Como eu já tô acostumado a bagunçar as ISO Eu não vou fazer nem backup A vet tá no início ainda né Abre aqui Escolhe aqui o M2 da open Aqui em track vai em bin Aqui vocês vão extrair o dat2 e o datcell Dá o contra Seleciona os dois e aqui vai aqui ó Extract file Acha lá a pasta Área de trabalho Caution E extrai pra lá Extract Extraiu lá Pode deixar aberto aqui Beleza Extraiu pra lá Vocês vão abrir aqui Esse aqui ó Em imagem view Vocês vão abrir lá agora Área de trabalho Caution Peguei Premier League Caution Põe o datcell primeiro Em cima E o dat2 embaixo Então Vai ser aqui ó Aqui vai ser o 14 Em cima E aqui embaixo vai ser o 152 Aí vocês vão ver a imagem Aí vocês vão ver a imagem Tá vendo que essa aqui é a logo original Que tá na ISO original Do Indoorv 2002 Se você colocar na 15 vai dar outro pedaço da bola Se você colocar na 16 vai ser aquela sombra que aparece na bola né 16 e 17 Então a 14 a 15 a 16 e a 17 Vocês tem que apagar Porque aqui tá lá Vocês tem que apagar Pra ficar tudo preto lá E vocês inserir a logo de vocês Beleza Isso aqui é só pra ver aqui a parada Não vou Vocês pode Se quiser extrair também Eu não prefiro Eu uso não extrair Eu jogo por cima lá A preta Então vocês abrem aqui agora O compressor O W Compressor Vai aqui em compress Abre aqui O O O dat cell Aqui E aqui o dat 2 Beleza Aí vocês colocam aqui na 14 E aqui na 152 152 Beleza 14 e 152 selecionado Aí você abre aqui Agora vocês precisam da imagem preta Uma imagemzinha preta Qualquer imagem preta 128 por 128 No formato BMP Essa imagem eu já tenho ela É só você pegar uma imagem preta Na internet Toda preta Um fundo preto Jogar aqui no pixel form Fazer É aquele esquema Né De De Colocar 128 por 128 Beleza Vamos supor aqui Eu vou pegar uma imagem preta Eu tenho a imagem preta Já salva Que é a imagem preta Que eu utilizo sempre Né Área de trabalho Patch Champions League Vamos ver se tem a imagem preta Aqui Patch Premier League Ó Tem a imagem preta Aqui já Tá vendo ó 128 por 128 BMP Mas vamos supor que vocês Foi na internet Pegou uma imagem preta grande Você joga no pixel form Aqui ó Joga no pixel form Essa imagem que vocês vão pegar Na internet Né Coloca na chavinha Coloca 128 por 128 16 Color dá ok Né Vem aqui na paleta Clica no cadeado Pronto E salva essa imagem preta Essa imagem que você vai utilizar Pra apagar a imagem Da logo do Indeleve 2002 original Então essa imagem preta Que eu já tenho salva Não preciso criar mais Já tenho ela feita Vou copiar ela E vou colar aqui Na minha pasta do Caut Aqui ó Imagem preta Tá vendo Vou colocar aqui até aqui ó Preta Base Pronto Aí Tá aberto aqui o W Compressor Né Ó Vai aqui agora ó Nessa pastinha ó Selecionar arquivo BMP Pra carregar Vai na imagem preta Clica na 14 e na 152 né E insere Pronto Aí tem que apagar as 4 imagens Vai na 15 152 Imagem preta Insere Vai na 16 Vai na 16 Carrega a imagem preta Insere E a última é 17 Que as duas sombras da bola né 16 e 17 Carrega a imagem preta Insere Pronto Apagamos lá o logo né Tá tudo preto lá agora Tá E aí agora você joga Sua logo aqui Né Pega sua logo ó Vamos pôr essa do Lautaro Pra ver como vai ficar Pega sua logo do Lautaro Insere na 14 Quase que eu errei né Coloquei na 17 Insere na 14 Lautaro na 14 Tem que ser na 14 Tem que ser na 14 Inserir Pronto Pode fechar isso aqui Aí vai aqui agora no No cdmaj Vai aqui e carrega agora o dat2 Import file O dat2 que você salvou lá e mexeu dentro O dat2 Vai no datcell E import Datcell Pronto Tá inserido lá Vamos ver como que ficou Né Agora Vocês vão ter que ter aí O emulador EPS6E 1.9.25 Né Pra vocês poderem fazer uma paradinha que eu vou fazer agora Aí abra ISO Caut Com esse emulador É Quem tem aquele pack do Fabio JFA lá Né Já tem tudo isso aqui Tem esse emulador E tem esse programa aqui também Ó Esse programinha vem junto com esse emulador Pra você justamente A Justamente pra você ajustar a sua logo Né Vamos ver como que ficou a logo Ó Ó lá Tá lá o Lautaro Tá lá o Lautaro Ficou bagunçado aqui né Claro Beleza É Esse programinha que vai vir junto com esse emulador Eu já vou dar o nome deles pra vocês Aqui ó É É o MBS Final By Fabio JFA Então esse pack do Fabio JFA Cara tem tudo né Então é só pegar o pack dele lá Então é o MBS esse programa Abre a ISO Aqui a ISO Ó Dá OK Pra que que serve esse MBF Ele trabalha junto com o emulador 1.9 né O EPSCZ É pra vocês mexer a logo Mudar ela de lugar Aí vocês vão clicar aqui ó Bola menu Aí vocês vão apagar os clubes Né Porque você vai colocar os clubes aqui na parte de baixo depois Apaga os clubes E mexe aqui na logo Né Cadê a logo? A logo sumiu Apaguei os clubes e a logo sumiu Beleza mas não tem problema Só salvar aqui É Vamos ver se agora a logo apareceu Ela tinha saído da tela né Ó Então você mexe aqui no número 2 ó Aí a logo vai aparecer de novo ó Número 2 ó Vai carregando até ó Ela não vai mais porque os clubes tá aqui Beleza? Só salvar Fechar E abrir de novo Que os clubes vai ter sumido E aí vocês vão conseguir colocar Ajustar a logo melhor Que viu? Simulador 1.9 1.2 Carrega Carrega o MBS de novo E Carrega a ISO de novo Beleza Da ok Deixa ele aqui Agora vocês vão ver que vai tá mais fácil de mexer lá Vai Vai Não apagou os clubes? Hummm Vou apagar os clubes não Pera aí Bola menu Tá mexendo aqui né? Vou apagar os clubes Vou apagar os clubes Sim Salvar Fecha Fecha Veio lá de novo Abre o emulador Pega ISO A edição é fácil não É perca de tempo do caralho Não tá apagando os clubes? Hummm Deixa eu ver aqui o que aconteceu porque não tá apagando os clubes Porque geralmente é só clicar ali que os clubes já some né? Cadê? Cadê o MBS? MBS 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 Ah tô pegando a Euro Ô caramba Tô mexendo na ISO errada Tô mexendo na ISO da Euro É a ISO Cautio caramba Tô bugando a ISO da Euro Ô meu Deus Saber que eu fiz backup da ISO da Euro Cautio Pronto agora vai apagar os clubes Carrega Load Bola menu Apagar clubes Beleza Pode fechar tudo agora Agora vai apagar os clubes Tô vendo que tem alguma coisa errada Que esse programa aqui ele não falha Cautio Abre o MBS aqui Cadê? Abre a ISO Cautio Agora tá certo Cautio, Cautio, Cautio Agora vai apagar Tá aí o Lautaro Carrega Agora mexe aqui no número 2 ó Pra mexer a logo Né? Aí coloca ele onde vocês quiserem Eu gosto de colocar centralizado Não gostei muito desse Lautaro aí Não ficou muito legal não, né? Ficou o fundo azul ali Acho que o fundo branco Ia ficar mais bonito, né? Só que talvez o fundo branco O uniforme dele ia ficar branco Com o fundo branco Talvez não ia aparecer, né? Fiquei com medo de não aparecer nada Se eu deixasse O fundo branco Mas porque esse emulador aqui Ele tem um gráfico um pouquinho mais fraco Se você colocar no emulador No Duque Station Vai ficar um pouquinho mais bonito, né? Aí, beleza Vamos salvar Beleza Agora vamos inserir a da série A Pra ver como que fica Esse do Lautaro aqui Depois eu posso corrigir Tipo o fundo branco Ou tirar o Lautaro E... Aí vocês vão fazendo o teste aí Quando o cara tem Photoshop Ele dá uma ajustada no Photoshop É... Abre de novo O... 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 Porque ai fica salvo já logo do Lautaro né Ctrl C Vou colar aqui dentro Ai cadê Ai não colou não Colou foi aqui fora Pronto Tá lá, tá salvo aqui do Lautaro Posso colocar outra por cima agora Então vamos colocar aquela da série A Carrega aqui o DATCEL e DAT2 DAT2 14 152 Aí repete aquele processo De jogar a imagem preta Insere na 14 14 Insere na 15 Insere na 16 Insere na 17 17 Cuidado pra não inserir em outro número ai Senão buga tudo em ISO E agora vai na 14 de novo Tá no 152 aqui Vai na 14 de novo Insere o logo da série A Fecha Fecha Abre o W Compress Open Outro 25 O 2 Open Track Bin DAT2 DAT2 Carrega o DAT2 DATCEL DATCEL Carrega o DATCEL Beleza Beleza Abre agora A ISO Já tinha salvando o Lautaro né Depois se eu quiser arrumar ela A ISO A ISO A ISO A ISO A ISO 24 25 Där Qual é a ilícita Quando você não coloca imagina Ai fica mais bonita logo Tá vendo Fica uma onib��서 bonita né Com a logo até ajeitadinha Aí fica sombra preta aqui ó Aqui em cima da equipe número 1 ali perto da Irlanda Ne Se você quiser dar uma sumiço. Vamos ver se a gente consegue Carrega aqui o MBS Carrega a bola Ela deve ser a 5 Essa aí Não é A 7 Não Não a 1 A 3 Qual que é essa? Ah Pera aí A pretinha ali é a 2 A 3, beleza Aí joga ela lá pra cima que ela some Aqui pra baixo ela fica atrapalhando É a 3, então vamos ver se a gente consegue jogar ela pro lado Vamos colocar ela embaixo do escudo do italiano Que ela vai sumir A imagem preta que a gente inseriu Às vezes ela aparece Colocar atrás do escudo do italiano Pronto sumiu Esse negócio em preto que tinha aí Beleza Só salvar Aí Depois é só jogar os clubes Só jogar os clubes do couch aqui pra baixo Em cima das seleções Isso aí já é outro programa O programa de Mudar equipes de lugar Beleza galera Então é isso aí Então é isso aí A maneira aí que eu aprendi Pra você inserir uma logozinha aí Na No patch de vocês Vou pegar um emulador Mais potente aqui graficamente O Duke Station Vocês vão ver Vai dar uma diferençazinha Ali pra vai ficar mais bonitinha logo Quer ver Cadê Duke Station A área de trabalho Cautio Abre aqui A ISO Ela do Lautaro Tá salva lá O Dat Cell e o Dat 2 Depois eu posso arrumar ela Eu posso criar outra Mas essa da série A ficou bonitinha Quanto mais simples a logo aqui Mais bonito fica Essa do título aqui Já é outra Outra parada Já é outro esquema Isso aqui já deixa pra outro vídeo Aqui já ficou mais bonitão Tá vendo Cautio Italiano 24, 25 Futebol Italiano 24, 25 Vai pro Sport Games Série A Aí Depois deixa os times aqui Da série A Já tô com oito times prontos Né E aí É só Jogar Né Aí vocês vêem O formato de logo Que vocês querem Ficar mais Mais ajeitadinho É Sim Sim Tá aí Eu vou salvar aqui agora Eu vou salvar aqui Ó É Dat Logo Série A Deixar salvo aqui Essa As duas aqui Essa do Lautaro Não ficou legal Né Porque ficou preto Aí sumiu lá Né Então Eu acho que pra ficar ideal Eu teria que deixar Branco Eu acho que branco Aqui Vai ficar Topzera Puxar assim Quer ver? Puxar assim Esse 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 caute Aqui tem que ser um pouquinho maior Esse nome Ele dá mais destaque Lá Só que o professor Sport Games Se ficar muito pequeno Também Não vai aparecer Lá Né E o Lautaro Também Não pode ficar muito pequeno Senão Ele vai ficar feio Lá Também Tem toda Essa novela O Lautaro Está em baixo Será que fica legal assim? Aí Vamos ver se assim Fica legal Fazer mais A tentativa Cautio JPG Logo 2 Salvar Abre o pixel former Pega Acabou de salvar Aí Não veio pra cá Não Cadê? Acabei de salvar Outra Onde foi isso? Meu Deus JPG Não Passo não Logo 2 Agora vai Joga no pixel former Vai na chavinha 128 Coloca 16 color Vai no palette Vai no cadeado Vai em imagem Vai em exportar Joga aqui Logo 2 Salvar Ok Foi Abre o We Abre o We Compress Cadê? Compress Vai em compress Pega Do laotaro Ficou errado Vai na do laotaro Caramba Coloquei errado Coloquei errado Af Será que tem Ctrl Z Aqui? Tem Vou renomear Aqui Pra ver Se ficar com o nome Errado Fica errado Date cell Vai aqui na aba 2 Date 2 Põe na 14 Vai aqui Põe na 152 Vai aqui Seleciona A preta Lá Insere Na 14 Insere Na 15 Eu gosto de inserir em todas Que as vezes não inserem em todas De novo E buga Insere 17 Insere As 4 Volta na 14 Insere A logo do laotaro Fecha Vai no We Compress Abra ISO Auto M2 Track Vim Vou fazer uma cópia aqui Série A Logo Série A Deixar aqui A cópia é da ISO Pronto Agora não dá bode Abriu Vai lá no Date 2 Carrega Do laotaro Logo laotaro Date 2 Date cell Pronto Fecha Abra o emulador Vou pegar o Duke Stage logo Vamos ver Não vai dar bug Tem hora que a gente fica mexendo demais Assim a gente se perde E erra tudo Buga tudo Aí tem que começar do zero Essa imagem aqui Dá pra mudar também Essa logo aqui Essa aqui Os cara muda também Essa também Esse vídeo também Vou deixar pra outro vídeo Outro vídeo Eu faço Esse de inserir o vídeo Mais difícil Olha aí Só que não ficou muito bom Porque quando é imagem de jogador Não fica muito legal Tá vendo Quando é imagem assim Porque a resolução é muito baixa Você acaba não tendo Um Um aproveitamento Tão bom Assim Da imagem Porque é pequena a imagem Não vai ficar muito nítida Mas não ficou tão feio não Mas eu preferi Aquele da série A Ficou mais bonito Vou deixar O da série A mesmo Então é isso aí galera Esse foi o tutorial Como vocês inserir A imagem Na logo Da ISO De vocês Beleza Os programas Vocês baixem Lá no Pack Do Fabio FJA Beleza Valeu